e aí pessoal beleza esse aqui é o segundo lote dos componentes antigos né e aqui eu vou mostrar aqui o que tem dentro dessa caixa porque nem eu sei falar a verdade do jeito que veio tá aqui então vamos tirando aqui vendo as novidades né tem um conjuntinho de chave aqui mas tá bem detonado aqui tem um conjunto aqui de bobina algum kit, um reparo né BC147, nunca vi tem umas chaves antigas lá olha que chave interessante hein 20 amperes, 250 volts 20 amperes essa outra aqui eu já usado, não sei de que que era não aqui tem um transformador original sharp tem o código dele aqui tudo direitinho aqui tem um outro trafo aqui de saída esse aqui eu já vi dele, esse aqui é saída de som esse aqui é para aquelas PCL 82, 84 esse aqui é útil, esse aqui dá para usar ainda tem um flyback aqui para ser usado a chance de estar bom é zero né aqui tem uma cor do alho, é de cobre tem uma válvula aqui 6M7 ela está suja mas aparentemente é nova tá ela não tem marca nenhuma de uso aqui tem umas caixinhas antigas Bauer isso aqui com certeza vinha em algum remédio não comprimido, sei lá tem aqui capacitor de poliéster, tudo novinho então uma cápsula aqui, algumas bobinas tem um bloco de bobina aqui sólia, solares não conheço não aparentemente é novo, nunca foi usado aqui é uma montagemzinha caseira controle de volume, sei lá aqui dentro dessa caixa aqui tem algumas agulhas essa agulha aqui é muito antiga tá se eu não me engano é da vitrola delta uma chave de onda uma chave de onda cápsula essa cápsula aqui é da gradiente tem algumas plaquinhas novas aqui ó de tv antiga 88082 novinho aí Vinicius ó se você precisar aí de playback de caixa de placa de tv antiga pode perguntar aí se eu tiver eu te mando em o Vinicius lá do Web Vintage uma agulha aqui bem antiga e mais aqui tem uns resistores isso aqui com certeza é um suporte de diodo de alta tensão também era usado em tv antiga placa de cinescópio novinha aí já foi retirado aqui o soquete mas a placa ainda é nova aqui tem uma placa nova também ó né só com plástico ó é a mesma placa uma caixinha aqui diferente rotrina ó se eu não me engano isso aqui é é ponta de caneta de nanquim rotring grafos tenho quase certeza que é isso aqui é alguma coisa de reposição da Philips isso aqui é uma placa também placa de convergência novinha nunca mais a gente vai ver uma placa dessa funcionando nem no sonho tem uns motores aqui aqui tem uma outra placa mas motor baluma aqui de antena bobina vários eletrônica tem um motor aqui dentro montagem caseira também mais uma chave bem antiga que é capacitores da tesla 200 microfares por 500 volts novo nunca foi usado aqui tem os isolantes dele aqui é uma caneta do automático de algum tocar disco mais antenas tudo nova tá essas antenas aqui nunca foi usada não tá com pressão ainda com certeza são novas a quantidade várias antenas aqui mesmo porta-fusivo moderno chave liga e desliga aqui isso aqui é dos capacitors eletrolíticos antigos aí pessoal eu vou dividir esse vídeo em dois porque vai ficar muito longo então nesse vídeo vai ter a parte dois beleza se gostou do vídeo aí deixa um like se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu